De longe, a pracinha de Parque Residencial Tubarão na Serra tá uma uva, mas de perto, um leixo. Sem perder tempo, vamos à lista de B.O.s. Os equipamentos de ginástica não funcionam, os brinquedos já quebraram, o piso se soltou, os postes estão frouxos, a iluminação e o bebedouro não funcionam, o jardim já morreu e a quadra que era para ser de grama sintética foi feita de areia mesmo. Enquanto a praça estava no papel... Era a coisa mais linda do mundo, entendeu? Apaixonante! Todo mundo ficou assim, foi assim, gente, será que nós merecemos uma coisa dessa, entendeu? Estava pronto, a gente se decepcionou, foi pra nós, foi a tristeza, né? Broxo, caiu! Aí a gente fica assim triste, né, por isso. Tá perigoso, né? Muito, muito. Uma criança que quebrou um braço aí, foi? Criança que quebrou um braço, caiu uma barra de ferro na criança aí, quebrou um braço, o brinquedo caiu sozinho, não foi ninguém quebrando, poste caiu. A luz e a água usadas para tocar a obra foram de procedência duvidosa. A empresa que prestou serviço aqui para poder iniciar a obra nesse período aí de praticamente três anos e meio, em todo esse tempo que a empresa esteve trabalhando aqui, isso mesmo, ligação clandestina de água e de luz para poder executar toda a obra da pasta pública do nosso bairro. A pracinha não foi inaugurada, mas já está funcionando extraoficialmente. Por isso, a principal preocupação é com as crianças, já que o que tem de fio exposto por aqui não está no gibi. Tinha uma ligação elétrica, né? Devido ao gato que foi feito para fazer a obra, que 440 volts, o qual o nosso vizinho vem nos alertar. E como eu tenho conhecimento elétrico, eu vim, fiz isolamento, fiz a medição para ver se realmente estava ligado. Eu quanto para fazer isso? Não ganhei nada. Ganhei a segurança dos meus filhos, né? A segurança das crianças que não tem preço. Por aqui, nem tudo são flores. Tem mais ou menos seis meses que os trabalhadores, que a galera da empreiteira, deixou a obra. E olha, já está tudo cedendo. E pelo jeito, se vier uma chuva forte por aí, vai levar tudo embora. Não é não, Miriam? O negócio está feio aqui, hein? Exatamente. A nossa tristeza e indignação é que, apesar de todas as buscas e procura pelo responsável, a gente não consegue encontrar, não consegue saber. Porque a prefeitura joga para o Estado, o Estado joga para a prefeitura. Está tudo parado, começaram, fizeram de conta, gastaram mal o dinheiro, fizeram o pior que conseguiram e é isso que nós temos hoje. Antes de encerrarmos esta reportagem, deixo aqui com vocês um convite especial. Convido vocês, pais, financiadores dessa obra, tragam seus filhos para cá para brincar com os nossos. Ali estão as imagens das crianças, vocês podem ver. Olha as condições. Pede os administradores para levar os filhos deles lá para brincar. É, três anos e meio a obra ficou sendo feita. Dinheiro rolou. Dinheiro rolou. Olha, Torino, a prefeitura da Serra disse que a Praça Saudável é um equipamento público estadual. Cabe ao município serviços como terraplanagem do terreno, construção da calçada e ligação do padrão de energia. As intervenções na calçada devem ser concluídas neste mês. Sobre o restante dos serviços, uma equipe está indo ao local para verificar as demandas. Já o governo do estado disse que a partir do momento em que a academia foi entregue e vistoriada, a responsabilidade pela manutenção passou a ser da prefeitura. Bom, fica aí o convite do Jacelon. Quero ver, ter coragem de malhar lá. Vai lá, tem uma contusão lá e se ferrar. Se eu tivesse filhos pequenos, com certeza não deixaria que eles brincassem nessa praça de forma alguma. Sem dúvida. Tá? Estamos de olho aqui. Chegou a tocha, Torino. Ah, tocha. Mais um dia de emoção com a passagem da tocha olímpica aqui pelo estado. Logo cedo foi a vez dos moradores da serra prestigiarem o evento. Teve muita música para recepcionar o símbolo das Olimpíadas. O momento de dar um tempo nos problemas para reverenciar o esporte. A tocha chegou na serra às 7h22 da manhã. O primeiro ponto de parada foi Laranjeiras. Música, festa e alegria na recepção do maior símbolo das Olimpíadas. O primeiro atleta a carregar a tocha foi Bruno Conde. Considerado uma promessa do Karatê aos 17 anos, ele teve o privilégio de representar milhares de pessoas nos primeiros 200 metros do revezamento. É um orgulho, né? Porque para qualquer atleta eu acho que é um sonho participar das Olimpíadas. E como o Karatê, infelizmente, ainda não é um esporte olímpico, é uma forma de eu estar divulgando o meu esporte e escrevendo o meu nome nas Olimpíadas desde já. Será que daqui a um tempo rola você lá também? Bom, daqui a quatro anos eu espero que o Karatê entre e eu espero não só que entre, como eu esteja lá com a medalha. A emoção a cada passada era sentida pelo público, que acompanhou e aplaudiu. Um sopro de alegria para quem quer ver o Brasil sorrindo novamente. É um momento de alegria para o país, envolvendo toda essa corrupção que a gente está passando, vamos vivenciar esse civismo, esse patriotismo, esquecer um pouco essas mazelas que acontecem na nossa sociedade e ser feliz. No Parque da Cidade, a cerimônia virou homenagem dedicada aos atletas. A tocha passou pelas mãos de nomes do esporte e representantes do município da Serra. Em uma manhã quente de quarta-feira, o parque ficou lotado. Adultos e crianças que saíram de casa para ver a estrela do momento. Gostei do revezamento. Você quer participar também na próxima vez? Uhum. E você gosta de jogar o quê? Qual que é o seu esporte? É, natação. O que você mais gostou de ver aqui hoje? A tocha. E muita medalha de ouro para a gente. É, muita medalha. Quando a comitiva chegou em Serra Sede, mais festa. Recepção em grande estilo e com banda de honra. Música A última parada da comitiva foi aqui na Prefeitura Municipal da Serra. Daqui eles seguem para o norte do estado. Mas a população da Serra marcou presença nesse evento. Era uma multidão a se perder de vista. Depois de passar por Guarapari, Vila Velha e Vitória, a comitiva sentiu o calor da Serra. Milhares de pessoas lotaram as ruas e registraram cada momento. Uma manhã que ficará eternizada em fotos, vídeos e na memória. A tocha olímpica, que nunca se apaga, fez acender também uma chama de esperança no coração de quem busca felicidade em meio a tantos problemas no país. Nós merecemos. Amei, muito lindo. Parabéns. Só falta a vacina. Só está faltando a vacina, gente. Se resto está bem. Se resto está lindo. Só falta a vacina. Foi muita emoção. Acho que é importante. É a primeira vez que eu vi, eu sou de Rondônia, aí vim para cá tem dois anos, aí eu estou muito emocionada de ver a tocha. É Olimpíada, é esporte, é vida, é saúde, é arte, é cultura, então vamos vencer a isso. Muito barulho, muita alegria, muita informação, foi vacina. Bom, e ficou aí também o protesto pelas vacinas, é claro. Mas nossos atletas também merecem ser prestigiados. Afinal, o esporte é muito importante, capaz de mudar vidas. Depois da serra, a tocha foi para Aracruz. Em seguida, a vem Colatina. Por volta das três da tarde, deve estar em Linhares. E por último, São Mateus. Hoje é quarta-feira, 18 de maio. Você já leu o Jornal da Tribuna? Concurso no INSS com 7.351 vagas e salário de até 9.369 reais. Aqui do lado, Grande Vitória tem 25 prédios abandonados. Laboratórios querem importar vacina contra a supergripe no Estado. Meireles anuncia a equipe que promete tirar o Brasil da crise. Promatri ameaçada de fechamento, diz diretoria. E você vai ler também nesta quarta-feira em A Tribuna. No AT2, amor vale mais que amizade? Murici é internado com arritmia cardíaca. E no caderno de imóveis, sítios nas montanhas a partir de 120 mil reais. Olha, sem medo algum do perigo. Do alto do morro, bandidos disparam tiros contra a viatura e o poço da Guarda Municipal de Vitória. Pois é, a atitude pode ter sido uma retaliação, já que a guarda prendeu suspeitos na região. Em todos os ambientes, marcas de tiro. O local atingido, o posto da Guarda Municipal, na região de Andorinhas, em Vitória. A troca de tiros foi entre traficantes e agentes da Guarda Municipal. Do lado de fora do posto, inúmeras cápsulas dos tiros disparados pelos guardas. Primeiro eles tentaram contra uma viatura, só que os agentes estavam fora da base e dentro da base saíram. Conseguiram visualizá-los, foram atrás, tinha um grupo maior na orla. Houve a primeira troca de tiros, vários disparos da parte deles e também da nossa parte revidando. Os suspeitos estavam do outro lado, em cima do morro, próximos à torre de energia. Esta é a visão privilegiada que os bandidos têm do posto da Guarda Municipal. O tiroteio aconteceu por volta das duas horas da manhã. Os tiros teriam sido disparados por retaliação. É que ontem, dois adolescentes aqui do bairro Andorinhas foram apreendidos pela própria Guarda Municipal. No segundo momento, uma viatura nossa prosseguiu ao DPJ para registrar o fato dos disparos do dano à viatura. Eles se posicionaram do outro lado da via, de uma forma assim até meio escondida. Eles deferiram vários disparos contra a base e contra os agentes que estavam fora da base. No momento em que os agentes revidaram novamente, com outros nós disparamos mais ou menos 50 tiros no total. Pelo menos do lado dos agentes não houve feridos. Mas o clima hoje pela manhã era de preocupação diante da vulnerabilidade dos profissionais. Após a implantação da nossa base aqui, por ser rota de fuga nessa região aqui, nós efetamos várias prisões e isso incomoda. A vulnerabilidade vai sempre se encontrar até mesmo pela região, pela localização. Mas a gente está pronto também para mais uma vez qualquer tipo de retaliação. A gente vai revidar dentro da possibilidade, nós vamos estar revidando a altura. É, bandidagem. Perigoso, hein? Poxa, muito perigoso. Agora, você sabia que criança também pode ficar estressada? É, sabia, é verdade. Fico estressado também às vezes. Vou dar uma ritinha para você. A ritinha? Ir mal na escola, ruer unha, são alguns sinais. Diz aí, doutor João. Gente, olha que coisa mais linda. Rebeca, de 7 aninhos. Sabia que ela é modelo? É isso mesmo? É. Nossa, que coisa chique. Vem que a mamãe, a mamãe estava contando que de vez em quando ela fica meio estressada, cansada. Como que é isso? Fica, fica muito estressada. Fala que não quer fazer mais nada, não quer tirar mais foto. Ah, hoje eu não quero nada. Hoje eu não vou para foto, hoje eu não vou desfilar. Inclusive, a gente tem desfile hoje e ela está um pouco cansada. Existe, doutor, estresse infantil? E é assim mesmo? Conta então para mim. Às vezes você não quer mais? Fala, mãe, eu não quero mais nada. É, eu não quero. Às vezes eu estou cansada e eu não consigo fazer mais nada. Sério? E tira muita foto assim, toda linda? É. Muito linda ela. E aí, doutor João? Olha, criou-se uma frase, um diagnóstico chamado criança hiperativa. Eu não concordo muito com isso, não. Esses bichinhos são muito inteligentes. E pelo fato, quanto mais inteligentes, entre aspas, mais hiperativas. Eu não vejo nada de errado com a Rebeca. O que eu vejo é que ela realmente é um pouquinho ansiosa, apesar de ter sete aninhos, né? Sete aninhos. Ela é um pouquinho ansiosa, mas é sonhadora, quer tudo na vida. Essa idade é muito compatível com isso. Agora, claro, se você começar a perceber que essa criança está rendendo pouco no colégio, não está prestando atenção na aula, se está tirando nota baixa, se está roendo unha, se está relaxando e se fica às vezes fazendo xixi, às vezes à noite fazendo xixi, pode contar que tem alguma coisa errada com essa criança. Nossa, aí é bom observar. O que eu reitero é que não me parece que tem nada a ver com essa princesa aqui. Essa princesa, além de linda, é bastante inteligente e tudo que ela está querendo na vida é compatível com a idade da gente. Me diga uma coisa, qual o ser humano com sete anos que não é sonhador? Ela fantasia, ela viaja, não viaja, Rebeca? Não estou vendo nada de errado com ela, a não ser um pouquinho de excesso de beleza, tá? Beijo, tio João. Também? Obrigada, tio João. Não precisava exagerar também, não é, Rebeca? Olha, quarta-feira que vem tem mais, doutor João, não perde não, tá? E agora, um agradecimento aos amigos do TN que fizeram junto com a gente mais uma edição do Tribuna Notícias. São vídeos e muitas sugestões de reportagem que chegam pelo nosso bombado, lindo, maravilhoso WhatsApp. Participe você também. Pois é, anote aí o nosso número, 99792-2530, 99792, cuidado, você não vai levantar não. É porque eu mali naquela academia lá na sede. 2530, nós amamos essa parceria com vocês, tá gente? Amamos de verdade. E já já o TN traz vagas de empregos para auxiliar de serviços odontológicos, atendente... Técnico em contabilidade, enfermeiro, assistente social. Sua vaga está aqui, fique ligadinho nessas oportunidades. Agora, Geórgio Bitt, coração... Meio dia e meia. Até já. Tem oportunidade de emprego no interior do estado. São 233 vagas em São Domingos do Norte. Há cargos para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Auxiliar de serviços odontológicos, atendente, técnico em contabilidade, enfermeiro, assistente social, entre outros. Os salários variam entre R$ 880 e R$ 2.400. Vai ganhar bem, mas atenção, o prazo de inscrição termina é hoje. Interessados devem acessar o site, anote www.fest.org.br. Tá legal? Muito obrigado pela sua audiência, fique em paz aí, você sentado no seu sofá, não desligue, não troque de canal, porque ela está chegando aí. Bêbora Moraes e o Ronda Geral, e eu te espero logo mais no Tribuna Notícia, segunda edição, às 7h20. Fiquem em paz e até amanhã, meio dia e ponto. Tchau, amigos! Tchau! Tchau!